Contar uma história desse posto que eu tô aqui, tô aqui no posto Vila, acho que era Tabocão o nome, essa história é bem no começo da minha vida, e aqui não tinha esse pátio aqui, antigamente não tinha isso aqui, era bem pequenininho aqui, fazia assim, era pequenininho, tudo de terra, foi uma viagem que eu carreguei com meu 1513, 14.500 quilos de vinho, lá de Curitiba, começo sem dinheiro, ferrado, não tinha condição pra nada, o que eu falo assim, é sempre bom a gente olhar pra trás, pneu tudo recapado, tudo com manchão de orelha, muitos nem sabem o que é manchão de orelha, manchão de orelha era um pneu dentro de outro pneu pra poder fazer rodar, pros estepes meus tudo com o talão aberto, mas não é na luta, nunca desistiu, de casa naquela semana, devendo caminhão, conta negativo, o que eu abasteci era o que eles me davam de adiantamento, eu ia abastecendo, pagando as coisinhas, e pagando já conta que já tava atrasada, naquela viagem específica, eu olhei pra minha mulher e falei, minha mulher viajava comigo, ela vai lembrar dessa história se nós parar, falei amor, nós não vamos voltar pra casa sem dinheiro, carreguei aquele vinho, Belo Horizonte, vim aqui num depósito no mercado, parei na borracharia, umas nove vezes aquela viagem, tinha dia que eu rodava 300km, eu não tinha pneu no caminhão, não tinha, não tinha pneu, dava 50, 60 por hora, de medo de botar pra correr e estourar pneu, parava, batia pneu, pneu furado, pneu piso, pneu aquilo, pneu não aguentava, parando, fazendo manchão, sei que na época o conserto de pneu era 20 reais que eles cobravam na época, eu sei que eu cheguei aqui em Belo Horizonte com mais de 200 reais gasto só em pneu, só de arrumar, consertar, meter manchão e coisarada, cheguei em Belo Horizonte, descarreguei o caminhão, cheguei numa borracharia véia, fui comprar pneu, falei não, vou lá comprar pneu, porque eu tô sem pneu, preciso de pneu, e cheguei ali, daí tinha uma carga lá, é uma empresa de amendoim dentro do Seasa, deu a ordem pra mim lá no Seasa, cheguei lá, ele falou, não, não é aqui que você vai carregar, é em tal lugar, cheguei lá pra carregar, o cara falou assim, ó, carrega isso aqui pra Brasília, mais 13.500kg, 4 entregas, cheguei lá em Brasília, pra ida não furou nem um pneu nada, daí eu já tinha comprado mais dois pneus véi, quando eu cheguei em Brasília, fiz as entregas, paguei chapa, tudo, já sobrou 800 reais, daqui do IBH pra Brasília, porque antigamente os fretes eram óbvios, era, cara, muito pouco, muito pouco mesmo, Brasília, fiz as entregas, não furou o pneu, minha mulher falou, agora vamos arrumar uma carga, fui lá no Passarela, lá em Lusiânia, acabei arrumando uma carga Vitória, eu tava disposto a não ir pra casa sem dinheiro, nós saímos pra trabalhar, então nós temos que voltar com dinheiro, daí eu carreguei lá de Brasília pra Vitória, e eu parei lá naquele posto 81, eu não sei se eu já contei essa história aqui no canal, mas foi um dia, uma semana assim, terrível, cara, eu falei, se eu não desistir agora, teve várias assim, com dificuldade, mas essa eu lembro que foi bem difícil essa semana, comi um quibe, cara, e vim passando mal, vim passando mal, vim passando mal, porque eu rodava 300km, eu parava a vomitar, cara, parava a vomitar, e daí eu parei no lugar, parou um senhorzinho do meu lado, com um mercedinho amarelo, lembro até hoje, mineiro, falou, cara, você tem que tomar remédio, não sei o que, e falou o que tinha que fazer, né, daí ele falou assim, não, não vou deixar vocês sozinhos, vamos juntos que eu vou te acompanhar, pode ir na frente, meu caminhão ruim, ruim de pneu, ruim de motor, ruim de tudo, sem experiência, vim vindo, vomitava, parava, acelerava, vomitava, cheguei nos guardas, cara, e o guarda me parou, queria multar, queria tomar meu rádio PX na época, tinha nem pneu, tinha rádio PX, vai vendo, como é que era cabaço demais, tinha nem pneu no caminhão, já tinha rádio PX, cabação, né, me liberou dali, não multou, não pegou nada, acho que o guarda ficou até com dó de mim, acho que era de três maris, se eu não tô enganado, galerei, né, cara, daí de repente o senhorzinho tava lá na frente me esperando, cheguei lá, parei, fui bater pneu, pneu furado, aí o que que nós fizemos, tiramos aquele pneu furado, colocamos no estepe, aí o véio me deu uma comida de rabo, uma comida de rabo, ele falou bem assim, bicho, como é que você sai viajar sem macaco, sem chave de roda, sem estepe, como é que você tá saindo viajar assim, eu falei, rapaz, eu não tenho condição, eu tenho a conta, a conta eu tenho, mas eu vou pagar, ele trocou o pneu pra mim, eu entrei macaquear o caminhão, comecei a macaquear debaixo do caminhão, comecei a vomitar de novo, ele foi, entrou debaixo do caminhão, trocou o pneu pra mim, sou eternamente grato a ele, não lembro, se eu ver ele hoje eu não lembro, do rosto, a fisionomia dele eu esqueci, mas a história tá bem lembrada na minha mente do que ele fez por mim, ele trocou meu pneu, foi me acompanhando, foi me acompanhando, aí beleza, daí eu parei ali pra trás, acho que foi em Curvilum, eu falei, não, pode seguir viagem, senhor, que eu vou amanhã, eu paro aqui no Seasa, que eu já tinha ido lá aquela vez, pra pegar nota, as coisas não tinham dado certo, mas nessa que eu fui lá no Seasa pegar nota, eu peguei o telefone de uma empresa que vendia pneu lá, daí na segunda-feira cedo, tô eu vindo pra cá, daí eu falei, agora estamos chegando aqui no BH, agora eu paro no Seasa, compro dois pneus novos, e até uma dica pra você, nunca compre pneu véio, para de comprar pneu véio, se tá ruim assim com pneu véio, vai ficar pior, compre pneu novo, você aperta, paga a conta, pneu novo ele roda, meu filho, não te deixa na mão, agora pneu véio, você pode colocar ali achando que ele é bom, você vai rodar 50km e vai estourar, a hora que eu cheguei aqui no Baixadão, aqui pra cima, estourou mais um pneu, daí tô eu, sem step, sem pneu, aí eu parei aqui nesse posto aqui, posto tabocão, aqui cheguei na borracheira, falei, ô borracha, como que faz pra montar os pneus assim, assim, assado, falei, ó cara, você tem que trazer os pneus aí, eu monto pra você, na bomba tinha um carro abastecendo, falei, mano, você tá indo pra BH? Falei, cara, falou, tô, fica, você não me dá uma carona, cara, tô com o caminhão, tem pneu e tudo, ele falou, você me dá uma carona, ele falou, te dou, cara, pra mim perto do Seasa ali, eu vou ali e compro os pneus, daí eu falei com a minha mulher, falei, peguei todos os cartão, né, de telefone pra pedir referência, caso ela pedisse referência ou coisa assim, cheguei lá, peguei dois pneus na época, novinho, aí vim aqui, montei os pneus, coloquei na frente, tava sem step e estourado um, aí eu já consegui montar todos os pneus, fazer um rodíziozinho, jogar um, pendurar um, de dia em diante, eu vi que o caminho mesmo era andar com pneu novo, veio com um aprendizado pra mim, né, cara, o rádio PX na época era supérfluo, o que não era supérfluo é pneu, o pneu eu te deixo na mão, sem rádio PX você trabalha, sem pneu você não trabalha, eu sou eternamente grato a esse senhor por ter me dado essa comida de rabo, porque a gente, quando a gente não tem direção, não tem o norte, a gente precisa de alguém pra dar conselho, conselho bom, cara, e esse senhorzinho me deu uns conselhos e falou pra mim, falou, meu bicho, você arruma um chave de roda, arruma pneu, arruma tudo o seu caminhão, depois você vai começar a mexer nele, eu falei, e aí que comecei daí a pagar a prestação do pneu, pagar isso, pagar aquilo, e no fim foi tudo se encaixando e foi depois se alinhando e dando certo, por isso que eu passar aqui eu vou lembrar dessa história, quem viveu e tem história conta, quem não tem inventa, fechou, piazado? Só um videozão rápido aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.